A luz de lâmpada de lanterna em LED, com o canhão de LED aqui alto e baixo. Nota que você tem esse detalhe Black Piano na parte interna, misturado aqui com esse mais esbranquiçado também. Na parte inferior aqui do modelo você tem o DRL que é amarelo, com os faróis de neblina também amarelo. Depois no final do mídia eu vou mostrar tudo aceso e aqui inclui a seta também. Bom, a versão topo de linha conta com sensor dianteiro, o que já tem aqui o par que assiste nessa região. Então ficando aqui de frente, vocês conseguem notar as sete grades aqui, que é característico da linha Jeep. E notem que nessa versão S você tem o detalhe aqui cinza, assim como acontece no símbolo da Jeep também, que é pintado em cinza, com a grade Black Piano dando esse visual um pouco mais robusto. A versão diesel você tem o para-choque aqui com esse detalhe cinza também, na versão S que é a topo de linha. E aqui vocês estão vendo, esse equipamento é o radar do controle de cruzeiro adaptativo, o ACC. Então ele fica posicionado bem aqui na parte inferior. Nota que você tem um bom ângulo de ataque, dando uma distanciada vocês vão conseguir notar bem isso. E eu vou até aproveitar para acender aqui para vocês notarem um pouco do visual da lanterna e a seta amarela tradicional. Então vocês conseguem notar bem o ângulo de ataque do modelo. Vamos chegar agora aqui na parte lateral para eu mostrar para vocês as rodas de liga leve dessa versão. Por conta de um SUV, você tem toda a parte aqui em plástico, normal, que liga uma caixa de roda a outra. Então vocês conseguem notar bem isso. E a versão S conta aqui com rodas de 19 polegadas, com perfil bem baixo. É um perfil aqui, pneu 235, perfil 45, aro 19. Se a gente parar para pensar, por se tratar de um Jeep, o perfil é bem baixo, o que já entrega bem mais o foco de condução urbana e menos off-road com esse modelo. Bom, retrovisor pintado na cor do carro. Na parte inferior aqui você tem acabamento em plástico com repetidor de seta aqui. E aqui embaixo eu quero mostrar para vocês que você tem uma iluminação aqui. Então quando você acende o carro à noite, ele acende aqui para dar um pouco mais de iluminação para o motorista acessar a porta. Bom, o nome Compass aqui é pintado em cinza por conta dessa versão S que vocês estão vendo. E eu quero mostrar duas coisas que esse carro possui. Primeiro, a partida é por botão, então você tem aqui o quilesse. Você pode trancar dessa forma e pôr a mão aqui na maçaneta para destrancar. E ele também tem a partida remota. A gente trancando o carro, sempre que o carro seja trancado, você tranca ele de novo. Então você aperta. E aperta aqui duas vezes que você tem a partida à distância do modelo. Dessa forma que vocês estão vendo. Isso serve bastante em dias de calor, você pode refrigerar a cabine. Então você pode, numa distância mais ou menos de uns 30 metros, você consegue acionar antes e já vai refrigerando. Que é um ponto bem interessante também. E apertando duas vezes, você desativa ele. Bom, então só para ele não trancar de novo, você vem aqui, faz dessa forma. Notem que o teto é biton, então você tem o teto aqui em preto, pintado em preto realmente, para esse modelo. Com o teto solar aqui panorâmico, que é um item de série. Lembrando que não há opcionais pro compas, tudo é item de série, que vocês estão vendo. Chegando aqui na parte traseira, notem que você tem esse acabamento em cinza. O que combina com o símbolo aqui, com a marca Jeep, posicionado. Então notem esses detalhes. Aqui, não sei se a câmera vai conseguir mostrar por conta do reflexo, mas aqui tem um monstrinho do Lago Ness. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui vocês conseguem notar o monstrinho ali do Lago Ness, dessa forma. As lanternas são aqui com assinatura em LED, apenas na luz de posição, mas a seta é sempre amarela tradicional. A nomenclatura S, desta versão aqui que vocês estão vendo. Luz de neblina na parte inferior, com sensor de assinamento aqui traseiro sempre visível. E um ponto é que ele tem o porta-malas elétrico. Então apertando aqui na chave duas vezes, você tem a abertura do porta-malas. Notem que a luz de placa também é em LED. E aqui o porta-malas com o subwoofer do sistema de som Beats, dessa versão aqui que vocês estão vendo. O porta-malas aí é bem amplo, né? E ele tem aquele sistema de dois andares. Notem que ele está um pouco mais profundo. Então notem aqui que você tem o botão do porta-malas. E aqui na parte inferior, uma tomada 12 volts. Bom, como eu tinha falado para vocês, inclusive, o porta-malas é de dois andares. Então, aqui você tem um tampão que você pode colocar aqui na parte superior e deixar ele nivelado com a altura do para-choque aqui, justamente para você poder trazer as coisas mais pesadas com mais facilidade. E quando você precisa de mais espaço, você deixa ele mais profundo. Notem que o estepe do modelo, estepe de rodagem normal, não é um estepe da roda do carro, que foi uma coisa que a Fiat tirou, o grupo FCA tirou no Jeep, justamente para você ter um pouco mais de espaço aqui no porta-malas. Bom, apertando aqui, você tem o fechamento do porta-malas. Então aí, o fechamento do porta-malas, com a nomenclatura aqui, 4x4 diesel. Então, focando aí nesse detalhe. E eu queria mostrar duas coisas aqui no porta-malas, vamos abrir ele de novo? Quero mostrar dois pontos para vocês. Primeiro, são mais dois easter eggs. Você tem aqui o símbolo da Jeep posicionado aqui na parte superior. Então, notem ali o símbolo da Jeep que fica posicionado aqui. E aqui embaixo, no tampão do porta-malas, você tem outra grade aqui, posicionado, que fica aqui, o símbolo da Jeep também. Bom, mostrado tudo isso, vamos agora realmente chegar na parte interna, onde eu vou mostrar tudo para vocês a bordo do modelo. Então, eu vou entrar aqui agora na parte interna do modelo, mostrar aqui um pouco das portas. Então, você tem a porta aqui na parte traseira em plástico duro. Então, a região aqui da porta toda em plástico duro. Com esse acabamento aqui, na região aqui do cotovelo e aqui embaixo, você tem acabamento em couro, com vidro elétrico automático aqui nas quatro portas. A maçaneta aqui segue prateada e o sistema de sombites tem o tweeter aqui na parte superior, o médio, aliás, o tweeter aqui e o médio aqui na parte inferior da porta aqui, da porta traseira. Então, chegando aqui, vou sentar agora para mostrar para vocês. Ele tem os bancos revestidos em couro, com apoio de cabeça, entre três pontos para todos os ocupantes, com isofix também. E aqui, você tem o apoio de braço do modelo, dessa forma, com porta-copos aqui. E o espaço aqui traseiro é bem interessante, o banco já está ajustado para a minha altura, anota um bom espaço aqui de joelhos, saída de ar traseira. E aqui é um ponto interessante, você tem uma tomada, realmente, de tomada doméstica mesmo, tomada de parede. Então, vocês conseguem notar aí a tomada do modelo. E aqui é uma rápida passagem pelo console, para eu mostrar tudo para vocês aí do Jeep Compass. Então, vamos chegar ali na parte dianteira, para eu mostrar para vocês todos os detalhes aqui da parte dianteira do modelo. Então, aqui na parte dianteira, você tem todo o acabamento soft touch, na parte superior das portas e aqui revestido em couro. Porém, na parte inferior, é em plástico duro. Armação em volta aqui do alto-falante, com assinatura Beats. Vida elétrica automática nas quatro portas, com rebatimento automático do retrovisor aqui, ajuste do mesmo, trava das portas, bloqueio do vidro traseiro. O banco dianteiro nessa versão é revestido em couro, com acionamento elétrico, ajuste elétrico de lombar, inclusive. Uma soleira escrito Jeep. E aqui você tem todos os detalhes do banco revestido aqui em couro, dessa versão que vocês estão vendo. Bom, chegando aqui na parte dianteira, então vamos fazer aqui o acionamento. Então, chave, partida por botão, nomenclatura Jeep, né? Aparece ali. Fim. Faz um visual interessante. Volante, volante revestido em couro, com comandos do painel de instrumentos, atendimento de chamadas. Aqui, limitador de velocidade, piloto automático, ajuste do ACC. Fica posicionado aqui. Lembrando, antes que eu esqueça, que ele tem alerta de colisão com assistente de frenagem. Então, painel de instrumentos ali posicionado. Aqui a gente manuseia, ele está fazendo computador de bordo. Ali o instantâneo, computador de bordo trip A, trip B. Aqui, a parte de rádio, informações, configurações da tela, velocímetro digital, TPMS, temperatura da água, do câmbio, ali a temperatura do óleo. E aqui, a voltagem da bateria, e ali o tempo de revisão. Então, todos os detalhes aí do modelo, fazendo uma média de 11,7 km por litro de diesel. Conta giro vai até 6 mil giros, mesmo sendo diesel. 240 km por hora ali, o que bate o velocímetro. Porém, ele vai até, mais ou menos, seus 200 km por hora. A parte superior é toda soft touch. Tem um palco do sistema de som bits ali. A central multimídia conta com Apple CarPlay e Android Auto. Então, você tem aqui, parte de mídia. Climatização, lembrando que o ar é bi-zone. Então, você pode ajustar de forma independente pela tela ou aqui por baixo. Configurações também. Lembrando que ele tem alerta de colisão, assistente de faixa, parque assiste, sensor dianteiro e traseiro. Então, parque assiste aqui, você pode ajustar a vaga normal, vaga de shopping, que a gente chama. E aqui, você pode sair da vaga. E um ponto bem interessante. É só você dar a seta para um lado ou para o outro, que ele vai ler a vaga para você. Então, aqui você desativa o sensor. Lembrando que ele corrige a faixa, então ele responde mesmo. Ajuste de volume e aqui você também tem ajuste de áudio e configurações físicas também. Você pode fazer sempre dessa forma. Então, aqui na parte inferior, o ajuste do ar condicionado. Você ajusta por aqui, o circulador. E os modos de condução. Então, você tem o sistema alto, neve, areia e lama. Sempre dessa forma e ele mostra aqui no painel. Então, ele tem tudo dessa forma. Lembrando que ele tem a reduzida aqui, diferencial, tudo bonitinho. Assistente de descida também. Duas tomadas USB, uma aqui, como auxiliar. O câmbio da transmissão de nove velocidades, que você tem as trocas por aqui ou pelos pedal shifts. Lembrando que ele tem acendimento automático dos faróis, com ajuste do faixa aqui. Iluminação interna. Farol de neblina. Luz é lanterna de neblina. Sensor de chuva. O retrovisor é fotocrômico. Freio de mão eletrônico com controle de tração e estabilidade. Porta-copos aqui. O apoio de braço é corrediço. Lembrando que aqui na parte interna, você tem a outra tomada USB que eu estava falando agora. Então, não esquecendo aquele famoso baúzinho aqui do banco. A iluminação é sempre amarela. Tem uma luz aqui, uma luz ambiente. A abertura do porta-malos é feita por aqui. E aqui você tem o teto solar panorâmico. Então, aí a abertura. Sempre dessa forma, né? Todos os detalhes. E aqui o porta-luvas do modelo com a iluminação. Então, mostrado tudo o que tem aqui na parte interna. Lembrando mais uma vez, o console é soft touch. Aqui é cinza de acordo com o símbolo da Jeep lá, que é cinza. Todos eles seguem dessa cor. E ali, o jeepinho Willis fica posicionado bem ali, com uma montanhazinha, fazendo um visual aí bem interessante também para esse modelo. O volante tem ajuste de altura e profundidade. Não posso esquecer de falar isso para vocês também. E agora, mostrado tudo isso, vamos ali mostrar a iluminação do modelo e a motorização. Quero mostrar para vocês aí a iluminação do Compass e a motorização desse modelo. Então, vamos chegar aqui, vamos pegar e mostrar a motorização. Então, é um motor 2.0 turbo diesel. São 170 cavalos de potência, com 35.7 kg de torque máximo. A transmissão é automática de 9 velocidades, com 0 a 100 em 10 segundos cravados, né? De acordo com a montadora. Então, aí, todos os detalhes do modelo. Câmbio de 9 velocidades, né? Vamos fechar aqui. Então, notem a iluminação em LED do modelo, com a luz aqui, né? De posição em LED também. E o farol de neblina, como eu tinha dito, na parte inferior, você tem a luz amarela. Então, ficando bem de frente agora, com o carro, vocês conseguem notar aí a real iluminação do modelo. Então, aí, todos os detalhes do Jeep Compass para vocês nessa versão. Vamos chegar ali na parte traseira, para eu mostrar para vocês também a iluminação traseira. Vocês já viram um pouco, mas agora mostrando a traseira cheia, né? Vocês vão conseguir notar bem aí a iluminação com a luz de neblina na parte inferior. Então, a assinatura aí em LED do modelo. A luz de neblina aí na parte inferior. Então, dando uma distanciada, vocês vão conseguir notar bem aí, né? Como que fica a iluminação do modelo dessa forma. E agora, eu vou tentar deixar o carro apenas no modo DRL, para vocês notarem. Então, vamos colocar ele aqui. Vamos apagar a iluminação. Vamos ver se os faróis na parte inferior ficaram acesos. Bom, ele não vai acender agora, porque já está ficando um pouco mais escuro. E o carro entende que precisa de iluminação, né? Mas, enfim. Quero falar para vocês o preço desse modelo. Essa versão aqui que vocês estão vendo, não há opcionais. Custa R$ 195.900,00. A versão topo de linha do novo Jeep Compass 2020. Essa daqui é a versão S. A gente também fez um vídeo explicando mais o comportamento dinâmico. A gente sempre faz esse vídeo separado, mostrando o comportamento dinâmico do Jeep Compass nessa linha 2020. Então, se inscreva aqui no canal, deixe seu like.